E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, você está acompanhando o canal Aquarismo e Paz. Galera, muita gente está perguntando, cadê o aquário plantado Henrique? Cadê? Você desativou o aquário? Galera, como todo mundo já sabe, provavelmente eu vou desativar esse aquário, mas não é agora ou de hoje para amanhã que eu vou desativar ele. Esse aquário atualmente hoje está aqui na casa da minha sogra, não consigo levar ele para a minha casa porque esse aquário ficou grande. Então o que eu vou fazer? Como eu já venho falando em outros vídeos, eu vou construir um outro aquário um pouco menor, de 125 litros, para a gente poder fazer o nosso plantado. Hoje a minha casa não é tão grande assim, mas eu não vou deixar de ter um aquário plantado para compartilhar as novidades com vocês, certo? Mas esse aquário eu não vou conseguir levar para a minha casa, vou deixar ele montado aqui na minha sogra, pelo menos uma vez a cada 3, 4 dias eu estou vindo aqui fazendo uma manutenção nele. Não estou deixando de cuidar dele, dos peixes, da ração, limpeza de filtro, tá? Inclusive eu já estou precisando fazer a manutenção dele, aqui já está começando a ficar com um pouquinho de alga lá no fundo, então já preciso fazer uma pequena manutenção já, tá? Mas está aí galera, o aquário está montado, as plantas estão bem cuidadas, estão verdinhas, inclusive uns 2, 3 dias atrás eu fiz uma poda enorme, porque as nossas polispermes estavam já tocando a flor da água também, a samambaia lá atrás também, o pessoal estava enorme, então eu fiz uma grande poda. Eu deixei ele bem baixinho, porque como eu não estou olhando ele todos os dias, então eu deixei assim para não ter problema nem na filtragem, enfim, não deixei muito alto para ter mais espaço de circulação de oxigênio também para os peixes. Tá galera? Mas assim, é um vídeo bem curto mesmo, tá? Só mais para mostrar qual vai ser o futuro do nosso aquário plantado, tá? Nós não vamos deixar de ter um aquário plantado, mas não vai ser mais esse daqui, vai ser um pouco menor. Ele vai ser, eu vou fazer um aquário cubo também de 50 por 50, tá? Ele vai ter total de 125 litros. Ainda não decidi se eu vou fazer com um samp traseiro, ou se eu vou fazer, ou se eu vou usar de repente o nosso canister, né? Que ele é de 1400 litros por hora para um aquário de 125 litros, meu, vai estar uma mega filtragem, tá? Então eu não decidi ainda essa parte, mas provavelmente eu iria usar esse canister aqui, tá galera? Mas então é um vídeo bem curto mesmo, só para mostrar para vocês que o nosso aquário plantado ainda está aqui. Os peixes estão saudáveis demais, tá galera? O cardumezinho ali ó, de Mato Grosso, aqui ó, do Tetra Fortuna também, meu, é muito bacana essa... Eu acho bem bacana galera, sinceramente, esse cardume de Mato Grosso, meu, eu tenho muita vontade de fazer um aquário só com Mato Grosso, tá? Tem gente que é contra, meu, mas você fazer um aquário vai de 300, 400 litros, galera, mas colocar uns 200 Mato Grosso, meu, fica lindo, 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 tá? É um gosto meu, né? Quem sabe um dia eu faça isso. Beleza galera, então é um vídeo bem curto, tá? O aquário marinho também logo, logo vai sair, certo? Eu coloquei um videozinho, aqueles vídeos curtos, né? Para mostrar uma atualização do nosso aquário marinho. Corre lá e não deixa de você perder essa oportunidade. Então galera, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder novidade nenhuma, que vai ter aquário marinho, vai ter aquário novo plantado no canal. Então, galera, se inscreve no canal e não perde nenhuma dessas novidades. Beleza família? Então, um grande abraço a todos, o meu muito obrigado por todos vocês que estão acompanhando o meu canal. E para você também que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Como eu já falei no começo do vídeo, meu nome é Henrique e o que você precisar, eu estarei aqui para poder te ajudar. Beleza? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês e falou!